Como é que o povo percebeu um negócio desse, né? Eu ali torcendo, não, ninguém vai perceber a mancada, ninguém vai perceber, mas muitos aluninhos perceberam para a minha alegria, né? Questão de número 68 do simulado, temos aí um recurso, a questão está pedindo, contradição lógica, legal, e aí nós percebemos lá entre as alternativas, todas quantificadas, né? Pelos quantificadores do silogismo categórico, todo, nenhum, algum é e algum não é. É, temos na falta de uma, temos duas para você escolher e pasmem, ainda houve quem errou, tinha duas certas. Muito legal o pessoal ter percebido isso daí. Bom, primeira que está certa, né? Ó, primeira coisa a fazer é lembrar, né? O quadro de oposições, temos os quatro pontinhos lá, aqui está o todo, isso é um T de todo, aqui está o nenhum, aqui temos o algum é e aqui temos o algum não é. Tranquilo? As contradições, relembrando, ocorrem sempre na diagonal. E então vamos lá na alternativa C de camelo, alternativa C de camelo, algum é, algum é está aqui, sua contradição está aqui. E nenhum é, perfeito, alternativa C de cão está perfeita, legal. Mas a alternativa D de dado, né? A alternativa D de dado também está correta, porque diz aqui, ó, algum não é, algum não é está aqui. Mas professor, contradição de algum não é é todo. É, realmente a contradição de algum não é é todo. Eu fiz a alternativa para pegadinha e caí na própria pegadinha. Né, porque já tinha esquecido que a de cima estava correta. Nenhum. Ah, mas nenhum está aqui, professor, não é contradição. Só que aí, ó, é nenhum não. Portanto, nenhum não está aí por equivalência do todo. Então, dizer nenhum turista não é rico é o mesmo que dizer todo turista é rico. Portanto, a alternativa C e a alternativa D de dado estão corretas. Questão anulada. Ó recordista. Ó recordista. D de dado. Questão anulada. D de dado até. Comentísimo, o século Ohio. D de dado está. O século você também tem algum motivo de direcionar.